Meu nome é Edson, sou do estado do Mato Grosso, tenho 44 anos. Em novembro do ano passado, eu abri uma loja em Itapurá, e daí é Alvorada Bikes. Vim para São Paulo para fazer esse curso profissionalizante, porque é uma demanda que está em expansão no mercado e a gente não pode ficar para trás. Eu conheci a escola através do site, estava procurando uma escola de qualidade, e daí conversando com os amigos meus, me indicaram ao Parque Tu. Aí, entrei no site, fiz minha inscrição, foi dois meses esperando, ansioso, mas estou aqui, graças a Deus. A gente vendo que esse nicho de mercado que está dessa bicicleta mais moderna, a gente vendo uma necessidade, e vários amigos meus também têm essas bicicletas, e a gente vendo que isso aí é um mercado promissor, não é um mercado nem para hoje nem para amanhã, isso é um mercado para sempre. Agora, depois desse curso, vai mudar muita coisa, tem muita coisa que a gente acha que faz certo, mas não está fazendo correto, agora depois desse curso que eu tenho feito, minha mente abriu mais ainda, e a gente tem vontade de prestar um bom serviço na nossa cidade, como em região.